Canal Rei das Cidades que tem apoio cultural de Marcão do Cartório Rei dos Contratos Ligue 9 98 38 24 50 Eu recebi o pedido de uma inscrita do canal Pedido para eu mostrar o lago de Santa Isabel do Ivaí Eu não sabia da existência desse lago E agora eu vim em Santa Isabel para mostrar o lago Olha aí, por enquanto antes de mostrar o lago Vou mostrar que bela praça e prática esportiva E esse é o que tudo indica É o lago Vamos perguntar para o pessoal cadê o lago Olha lá, o pessoal está na sombra ali E nós vamos conhecer esse lago Olha que bonita a prefeitura Prédio novo Olha o lago aí, galera Olha o lago Olha o lago aí Vamos parar para nós Parque Urbano Adão de Almeida Ramos Vamos parar para nós ver melhor esse lago Olha o lago